Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Clara, eu tenho 11 anos e hoje eu tô aqui com a Alice e a gente vai fazer um bate-volta aqui em Holambra. Vamos começar do começo. Chegando na cidade tem o Portal e a cidade foi fundada em 1948 e o nome Holambra é a cidade de três palavras, Holanda, América e Brasil. Quer falar do negocinho ali em cima? Que negocinho? O que que tem o negocinho? Eu te comprei pra que serve aquele negócio ali em cima. Então fala. Aquele negócio ali em cima tem na maioria das casas da Holanda pra puxar os móveis porque normalmente as escadas eram muito estreitas. O primeiro passeio de hoje é aqui no Blumenpark, que tem um campo de flores, restaurante e até um garden pra gente levar plantinhas pra casa. Logo aqui na entrada tem um mapa pra você se localizar. Vários cantinhos aqui pra tirar foto. Gente, o parque é muito grande, tem várias espécies de flores e a gente tem uma amiga que ama cartos. Ela ia pirar aqui. 30 variedades em rosas, 100 espécies de árvores nativas, resóticas e prodíferas e 200 tipos de flores e plantas ornamentais em 30 mil metros quadrados de área cultivada com 35 mil metros de estacionamento. Aqui é a outra estufa com cenários. Pra tirar foto. Tem até a escadaria Soloron, gente. Aqui embaixo fica o restaurante, gente. Gente, tem até um lago aqui, olha só. Esse daqui era o ponto mais aguardado das meninas, que é o campo de girassóis. De repente, se você quiser perder a criança, também tem opção, olha só. O ideal é você reservar mais ou menos duas horas pra poder aproveitar tudo com calma e encontrar os melhores ângulos pras fotos. E se você quiser usar o restaurante também, é melhor reservar um pouquinho mais. E agora vamos fazer compras? Vamos. Vamos ali que tem o Garden. Segundo passeio do dia, Museu de Holambria. Bora lá conhecer, gente. Esse é o valor da entrada, 10 reais inteira, 5,6 e tem a caça ao tesouro que custa 10 reais. E aí, o que você tem que fazer? Tocar o cinema. Já vai. Dá uma mão. Nessa parte do museu, tem alguns objetos que vieram na época da imigração e conta toda a história dos holandeses quando eles chegaram no Brasil. E as meninas estão aqui empenhadas no desafio. E, gente, olha só, dá pra experimentar os tamancos aqui. Dá pra andar? Tem que andar com ele? É porque eu tô muito grande. Eu já sei o que é o universo. Aqui é o museu que a gente estava. Agora vamos ali ver a Casa dos Pioneiros. Bora lá? Vamos. E tem, olha só, todo esse espaço aqui fora ainda, gente, é bem grande. O que que tem? Ah, aqui. Aqui é uma réplica. Uma réplica de uma casa. Olha aqui, ó. Olha a plaquinha aqui, ó. Por aqui é uma área externa. Olha só, tem algumas ferramentas. Temos aqui uma outra casa. Olha só, é uma casa de pau a pique. Com a mobília da época. Olha as malas. Ah, deixa eu mostrar o detalhe aqui do teto pra vocês. É aberto em cima. Uma acústica excelente. Dá pra tomar um cafezinho aqui. Tem chamate. Olha que ambiente mais gostoso, gente, pra ficar. Tem ali estruturas de banheiros. E aqui pra frente tem a oficina. Tratores. Deixa eu mostrar os tratores ali pra vocês. E aí, estão gostando do passeio? Muito. Muito? E ali a parte das charretes. Não sei se vocês estão conseguindo ter noção do tamanho do espaço aqui, mas é um espaço bem grande, gente. Aqui tá rolando uma atividade guiada. Foi um passeio bem legal. Durou mais ou menos uma hora e meia e a gente conseguiu terminar a nossa casa ao tesouro. E agora a gente vai pegar lá o nosso prêmio. Já chegamos no Mulevário Londês. Ele tá bem cheio agora. E a gente já deu o nosso nome lá no restaurante. Tá com uma espera de mais ou menos meia hora. E aqui tá bem cheio mesmo, gente. Isso é rimo. E aqui tem várias lojas. Olha só. Tem uma cervejaria. Tem vários restaurantes. Eu vou mostrar ali a rua pra vocês como é que tá. Olha isso. Parada de carro. Paramos pra comer. E as meninas pediram um drink aqui sem álcool. O que que é? É de pitária com limão. Vai, tem os cílios também. Vem um marshmallow em cima. É muita coisa. Mas o que importa é o sabor. Então vamos experimentar logo isso, né gente? Maravilhoso. Tem até uma florzinha aqui dentro, gente. Aqui, ó. Não vou conseguir tirar. Mas aí eu até com uma florzinha. Esse daqui é o memorial do imigrante, mas não paramos nem pra tirar foto, gente. Chegamos no Parque Van Gogh. E aqui na frente, do outro lado da rua, tem esse letreiro de Olambra. Aqui, onde fica o Parque Van Gogh, atualmente, era um hotel. Lá embaixo tinha recepção. Aí você vinha de balsa até aqui e você se hospitava nesse chalé. Tem ponto pra foto aqui, tirolesa e tem o pedalinho. O pedalinho custa 40 reais, 20 minutos. Tem aqui o espaço, olha só, com os guarda-chuvas pra tirar umas fotos. Tem alguns quadros, tem sorvete, cervejaria. Viemos aqui na Dolce Flor, tomar um sorvete de flor. Que ele é do que, filha? Tem sorvete de rosas, violeta e pisco. Aí vem com mirtilo, vem com uma florzinha comestível, chocolate, chantilly e uma calda de rosas. E aí, será que é bom? Eu vou experimentar primeiro de rosas, sem calda nenhuma. Próximo, não tenho muito aqui. Esse daí é do que? Violeta, né? Violeta. Dos dois, qual que é mais gostoso, por enquanto? Violeta. Violeta? É. É? É. Vim pra Olambra e não comer flor não dá, né? Tem que comer a flor. Mais gostosa do que sorvete. Só mais gostosa do que sorvete. Tá boa? Não? Essa daqui é a torre do relógio. Também, se quiser parar pra tirar uma fotinho, pode parar. Ela fica bem pertinho da sorveteria que a gente tava. Chegamos agora no moinho. Esse moinho é aberto à visitação. São seis andares. A gente pode conhecer até o quinto andar. E aqui na frente do moinho, tem um espaço de artesanato local. A Ana tá escolhendo uma coisa bem típica aqui, que é uma vela. Mas não é essa do sapato, é essa daqui. Já escolhi. Bem típica local, só que não, né? Sim. Ó, aqui tá o moinho. Ali tá a feirinha de artesanato. E aqui tem essa parte que a gente não conseguiu entender muito bem pra que serve, não. Tem um pessoal lá em cima. Parece uma construção bem nova. Não sei se eles vão fazer algum comércio aqui embaixo. Mas por enquanto não tem nada. Chegamos agora na rua do Guarda-Chuva. Tem um cavalinho ali pra tirar foto. Tô morrendo de dó dele. Enfim, aqui tem lojinha de planta. Tem alguns restaurantes. Essa rua aqui é bem badalada. Agora eu não entendi. Eu acho que a Expo Flora acontece... Por aqui. Do outro lado ali, dessas lojas. E eu acho que aqui tem um negócio aí que a gente tava procurando, quentinho. Esqueceu meu nome. Vamos ver se é aqui. Bom, tem várias opções de restaurantes aqui, lanchonete. É bem gostoso. A gente já chegou... Que horas são agora? Umas quatro e meia, né? Por aí. O sol já não tá batendo aqui. Gostoso aqui pra andar. É bem tranquilinho. Tem várias opções pra comer. E tem uma lojinha pra procurar flores. Aqui tem uns banheiros. E aqui é uma ruazinha que tem do lado da rua do Guarda-Chuva ali. E tem umas lojinhas bem gostosinhas aqui. Umas docerias. É... Lojinha de souvenirs. E o que a gente queria é aquela portinha amarelinha ali na frente. Que vocês estão vendo. Tá fechada. Que está fechada. Essa daqui é a Praça Vitória Regia. Onde o pessoal coloca os cadeados aqui. Pra vocês se localizarem, essa daqui é a mesma rua dos Guarda-Chuvas. E ali é o museu. Mas tem gente que exagera, né? Tem um outro bem grandão aqui. Olha só. Gente, esse foi o nosso dia aqui em Alambra. Foi incrível. Compramos cactos. E na descrição tem alguns links importantes de alguns passeios. Então foi isso, pessoal. Deixem o seu like. Se inscrevam aqui no canal. Um beijão e tchau. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.